Tem que ser da barra, já vai. Uma canção de amor agora, vou dedicar pra gente que luta pra poder ser livre num Brasil que quer ser cada vez mais termográfico. Um Brasil não, Brasil é uma coisa, né? A política é outra. Estamos aí na rua, nos amamos, temos que cuidar um do outro. Porque quem eu amo diz que precisa de mim. E é isso, a gente tem que se cuidar. E respeitar quem tá do lado, a escolha de quem tá do lado. E a gente vai ser mais de qualquer jeito. Perfeito! Perfeito! Minha alma Sabe que viver é se brecar, saber do que ninguém pode julgar. Se teve que olhar pra trás ou não, talvez... Se a vida me trouxeram o que eu pedi, Te encontro e faço tudo o que quiser. Espero que o sol renasce amanhã, A vida é tão mais vida de manhã, Quando eu vejo você, E sabe que você é Minha sol É do lado, tem entre linhas, Faces de limar, Encontro e cole e fico onde quiser, Me molha um rio e louco no chão. Sou pra você, Eu tenho os olhos e o meu coração, Espero que Deus surprese as tuas mãos, E não esquece o sol e nascer na manhã, A vida é tão vivida de manhã, E não esquece o sol e nascer na manhã, E não esquece o sol e nascer na manhã, E não esquece o sol e nascer na manhã, E não esquece o sol e nascer na manhã, E não esquece o sol e nascer na manhã, E não esquece o sol e nascer na manhã, E não esquece o sol e nascer na manhã, E não esquece o sol e nascer na manhã, E não esquece o sol e nascer na manhã, E não esquece o sol e nascer na manhã, Me levarei em uma noite e a glória O amor profundo, o amor que salva Vem depressa, não é glória O amor profundo, o amor profundo, o amor profundo O amor profundo, o amor profundo